Ai, não, não acredito, gastei cem reais nessa porcaria Ai, eu quero dar dinheiro de volta Que que foi menina, que que você já tá chorando de novo? Mulher, você acredita que eu comprei no AliExpress, já tem cinco meses E eles não me deram meu produto, não tenho dinheiro, gastei cem reais à toa Você comprou no AliExpress e ele não te enviou Tá errado isso aí, hein, tá errado Nunca aconteceu isso comigo Comprei, eu fiz tudo certinho, o vendedor tava vendendo as coisas Comprei um monte lá e não deu certo Não, menina, vamos ali, vamos ali que eu vou ensinar pra você Vou mostrar um vídeo que a menina ensinou a comprar e você não vai mais passar por isso, tá bom? Vamos que eu preciso aprender, amiga, eu preciso aprender demais Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um auão de AliExpress pra você que vive me perguntando Nicole, como é que você compra no AliExpress? Como que faz pra achar um vendedor confiável? Como que faz pra comprar no boleto, no cartão? Como que é essa questão de ser taxada? Eu vou ser taxada em tudo o que eu compro? Gente, eu vou responder todas essas dúvidas Como escolher tamanho de roupa? Como você pagar, do jeito que você quiser ali E como vocês puderam ver aí na capa Eu fui taxada em 217 reais semana passada em um produto que eu comprei Então eu vou contar tudo isso pra vocês O porquê que eu paguei tão caro nesse produto O que que aconteceu? E escolher vendedores confiáveis e saber se o produto é aquilo mesmo que tá na foto Vou ensinar tudo, tudo que eu sei de AliExpress Então já senta, pega sua pipoquinha e vamos assistir o vídeo de hoje Gente, então a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no site do AliExpress Eu tô aqui com meu computador pra fazer o passo a passo com vocês, tá bom? Então eu vou entrar aqui Dá pra você cadastrar Você coloca aqui em cadastre-se gratuitamente Ou você pode vir aqui e entrar se você já tiver uma conta, né? Eu já tenho uma conta, eu vou entrar com meu Facebook aqui A primeira coisa que eu vou ensinar pra vocês é como escolher um vendedor confiável Como você não levar calote ali no AliExpress, hein? Por exemplo, eu quero comprar cílios postiços Que é a coisa que eu mais compro aqui no AliExpress Cílios postiços Aí você vai ver aqui zilhões de cílios postiços E uma coisa, gente O AliExpress, muita gente acha que é um vendedor, que é uma loja Não, gente O AliExpress é um lugar que reúne vários vendedores Como se fosse um mercado livre que tem vários vendedores Pois é Então tá, como que a gente vai saber se o vendedor presta ou não presta? A gente vai entrar aqui, colocou cílios postiços Vem aqui, gente A coisa principal que você vai fazer é isso aqui, ó Pedidos Que aí vai vir os maiores pedidos pra cima E os que tem menores pedidos pra baixo Eu nunca compro se um vendedor vendeu só 10 produtos 5 produtos, 20 produtos, 30 produtos Eu sempre compro vendedores acima de mil, por aí Que aí dá pra você ter uma noção se tá vendendo direitinho ou se não tá Aí eu vou vir aqui, por exemplo Eu quero comprar esse cílios postiços Aí eu vou olhar aqui, pedidos 13.676 Então, grande chance de ser um vendedor que presta, hein? Vou clicar aqui nele A gente vai vir aqui embaixo em comentários E vou colocar aqui com imagens Que isso daí são as pessoas que receberam produto e tão mandando a imagem do produto Tirado de foto celular, sem Photoshop, sem nada Do jeito que chega pra pessoa, ela vai lá e tira Aí você vê aqui que um monte de gente tá comentando Se foi bom, se não foi Outras línguas Dá pra você colocar aqui também se você quiser só em português Mas eu sempre coloco em todas as línguas Aí você vem aqui e vê a foto Se o produto é a mesma coisa que tá aparecendo ali, entendeu? Ó, isso aqui são fotos das pessoas que receberam produtos Outra coisa que eu compro demais no AliExpress São os pincéis Aí você digita lá em cima o que você quer, pincéis Não esquece de colocar esses pedidos, hein, gente? Os mais pedidos e pra parte de cima Aí vamos supor que eu quero comprar um jogo de pincéis bem grande Vou escolher esse aqui Olha, vocês podem ver que ele teve 10.552 pedidos E teve 5.586 votos Então a gente vai lá nos comentários Pra ver se o pincel é aquilo que tá sendo mostrado Coloquei ali com imagens, ó Um monte de gente do Brasil falando que chegou Que tá satisfeita Então você já fica feliz, hein Porque se você chegou pro Porto do Brasil Vai chegar pra você também Provavelmente, né? Aí eu vou colocar aqui nas fotos, ó E você pode ver que é a mesma coisa que tá aparecendo ali pra vocês Agora eu quero comprar esses pincéis O que que vai fazer? Você quer comprar uma lista de maquiagem bem gigante Você vai colocar adicionar ao carrinho Ou se você quiser comprar só os pincéis Você coloca comprar agora Vamos supor que eu quero comprar um monte de coisa Pra mostrar pra vocês tudo de uma vez, né? Aí você seleciona o que você quer Colocou no carrinho, continue comprando Aí eu vou colocar aqui uns cílios postiços Aí você coloca lá em adicionar ao carrinho Seleciona o produto, adiciona o carrinho Aí você quer ver o carrinho de compra Pensa, ah, vou gastar só esse Então vamos lá pro carrinho das compras Que tá aqui em cima aparecendo também Tipo, meus pedidos Carrinho tá bem aqui Outra dica importante Se você quiser colocar em real aqui Pra saber quanto é que é Você vem aqui, clica pra poder enviar pro Brasil E coloca aqui moeda, BRL E o idioma você coloca em português Ok, que é o idioma do Brasil Isso é outra dica, tá? Que às vezes seu site pode estar em inglês Agora a dica pra não ser taxada Gente, o que que aconteceu? Eu comprei um ring light Que é essa luz que tá bem aqui assim Eu vou mostrar a foto pra vocês Que veio nessa caixa enorme Nesse negócio aqui, desse tamanho, gente Que é muito grande mesmo essa bolsa Veio o tripé e o ring light E ele é pesado Custou 500 reais Porque aqui no Brasil ele tava custando 1.500 mais frete de 200 reais 1.700 que eu achei o preço lá Beleza Achei no AliExpress de 500 reais Comprei E eu pedi pro vendedor colocar na embalagem Que era um negócio de 20 dólares Geralmente dá certo Dessa vez não deu O vendedor não colocou Colocou lá o valor certo da compra E o que que aconteceu? Chegou aqui no Brasil Eu fui taxada Tanto pelo tamanho Quanto pelo valor que tá declarado ali E eu tinha conversado com ele antes Tem como você entrar em contato com o vendedor E falar Será que tem como você colocar aqui E foi 20 reais a compra? Ele falou que sim Que com certeza iria colocar E na verdade ele não colocou Então a grande chance de eu ter sido taxada foi isso Eu vi outras pessoas que compraram o mesmo ring light Desse mesmo vendedor Que fez essa estratégia que deu certo E outras também não deram certo Eu paguei 217 reais O porquê? Eu não sei Porque teve gente que pagou 250 Teve gente que pagou 120 Teve gente que pagou 300 Teve gente que pagou 360 Então isso aí varia, gente Chegou aqui no Brasil Eles fazem o que que quiser Com a vida de vocês Com os produtos de vocês Aqui, amores Eles falaram sim Que é um acessor de fotografia Lá no correio Colocou que o valor tributável é esse E tirou 60% Que é o que eu tenho que pagar aqui Tem que pagar aqui 205 Aí tinha uma taxa de não sei o que lá Que no final das contas ficou 217,48 Um absurdo O problema não é o pessoal da China te mandar O problema é quando chega aqui no Brasil Eles não querem que a gente fique comprando coisas de fora Que é mais barato Muito, muito, muito mais barato que as coisas aqui Então eles fazem essas coisinhas A questão da entrega Não é que eles demoram pra entregar Gente, os produtos geralmente são mandados em 5 dias depois da compra 3 dias depois O que que acontece é quando chega na fiscalização aqui do Brasil Ó Eu não sei se tem fila Se tem ordem O que que é que tem ali Eu sei que eles entregam a hora que quiser A hora que eles quiser Teve produto meu que chegou em 3 meses Assim como teve produto meu que chegou em 20 dias Esse ring light chegou em 1 mês Porque eu fui taxada Então pra ele ficar com o meu dinheirinho ali Ele já manda logo Pra pegar o dinheiro logo, né Pra ser taxada logo As coisas que são taxadas Geralmente você consegue pegar com mais facilidade Do que as coisas que não são taxadas Que eles demoram horrores pra te mandar Então o problema não é o AliExpress O problema é quando chega aqui no Brasil, né Eu vi em outros países que não tem essa coisa Que tem aqui no Brasil de taxar Essas coisas assim É muito estranho isso É muito... Dizem que a taxa que você tem que pagar É 50% do valor do produto Mas nunca é assim, gente Eles colocam o preço que quiser Esse ring light mesmo Eu fui ver nos comentários das pessoas Várias pessoas comentando Que pagam um preço diferente Sendo que o ring light é 500 reais Então assim Vai variar Não tem como dizer Você vai pagar uma taxa de tanto Agora eu vou ensinar pra vocês Como tentar não ser taxada No decorrer de mil anos Comprando no AliExpress O que que acontece? Eu sempre compro muitos cílios por X Quando eu compro em 10 unidades Sempre eu sou taxada Quando eu compro em 5 unidades Eu nunca sou taxada Então se você quer comprar alguma coisa Ou você compra separado Ou você compra de vendedor diferente Pra ser mandado em pacote diferente Quanto menor o pacote Menos chance de ser taxada você é Teve mochila que o pacote é grande Que eu já fui taxada Teve mochila que o pacote é maior ainda Que eu não fui taxada Então isso é um sorteio Como que você vai fazer então? Pra saber se é o mesmo vendedor ou não Tô aqui no meu carrinho de compras Vou comprar outra coisa desse vendedor aqui Pra vocês terem uma noção Quando é do mesmo vendedor Ele vem assim ó Os dois juntinhos na mesma aba Tá vendo só? Quando é de outro eles pulam E olha aqui Tá pra outro vendedor E até aparece em cima Vendedor fulano Aí o outro aqui Vendedor ciclano Aí tá Quando você compra do mesmo vendedor Eles mandam no mesmo pacote Quando você compra de vendedores diferentes Eles mandam em pacote diferente Que você tem menos chance de ser taxada E se o valor do produto for mais 50 dólares Conversa com o vendedor Pra ver se ele consegue declarar ali Que é menos que isso Tá gente? Pra vocês não serem taxados Dá uma fugida dessa taxa absurda Agora como que a gente vai fazer pra comprar e pagar Em boleto ou em cartão? Você coloca aqui em comprar tudo Você vai colocar seu endereço aqui Eu coloquei um endereço fictício E um número fictício Só pra poder fazer E tenta colocar o endereço certinho Gente Porque se mandar por endereço errado Eles não tem responsabilidade disso Quem errou no endereço foi você Então tenta verificar tudo certinho Pra vir tudo certinho E aqui você pode colocar Ou o número do seu cartão de crédito Se você quiser usar o cartão de crédito Eu não aconselho comprar no AliExpress Usando cartão de crédito Porque a fatura vai vir em dólar E vai cobrar taxa de IOF Que é caro Vai cobrar Tipo assim Hoje o dólar tá 2 reais Aí você compra hoje Aí no dia que fechou sua fatura O dólar tava 5 Então vai cobrar o dólar a 5 reais Não vai cobrar a 2 Então a forma mais fácil de você pagar A mais segura É pagar em boleto Então você vem e coloca aqui Outros métodos de pagamento Coloquei aqui Ó Marquei que aqui tem em boleto Aí tá aqui Confirmar É pagar Aqui você vai colocar em boleto Nessa aba E vai escrever seu CPF E coloca Continuar Que eles vão mandar o boleto Pra você por e-mail Você vai pagar A sua compra vai chegar Então assim Eu não aconselho a comprar em cartão de crédito Por conta da taxa de IOF E por conta que a fatura Vai chegar pra você em dólar Tem como fazer tudo isso Pelo celular também gente Mas eu aconselho vocês Fazerem no computador Eu prefiro bastante Tipo assim 100% Fazer uma compra pelo computador No AliExpress Do que pelo celular Agora eu vou ensinar pra vocês Se seu produto tem Tipo assim 3 meses que não chega Meu Deus O que que aconteceu Você coloca o código de rastreio Que eles passaram Não dá certo Você fica desesperado Meu Deus do céu Levei um caloche do AliExpress Calma gente Eu vou ensinar pra vocês Como fazer pra ser reembolsada Você vem aqui ó Em meus pedidos Coloca lá Aguardando entrega Aí por exemplo Tem isso aqui que eu comprei Aqui tem como você abrir disputa Nesse prazo aqui É o prazo de proteção Ainda resta 68 dias Que o vendedor pode me reembolsar Então você vem aqui Coloca abrir disputa Coloca o produto Se você quer abrir disputa Abre disputa E fala Meu produto não foi entregue O código de rastreio Não tá funcionando Quero meu dinheiro de volta Que eles são obrigados A devolver pra vocês Se o vendedor for confiável Tá gente Agora como é que eu vou escolher O tamanho certo de roupa Vou colocar aqui Uma blusa E agora Nicole Tem esse tanto de número O que que eu faço Como é que eu vou comprar O número certo Aí você vai vir aqui embaixo Gente Sempre tem a tabelinha A tabelinha falando Em centímetros Na fita métrica Aparece em centímetros Então você tem que marcar Cada pedacinho de você Shoulder Bust Se você não souber Que case Bota no google tradutor E deixa anotadinho Ali suas medidas Que você vai medir Tudo certinho Peito Costas Ombro Um monte de coisa Assim Braço Comprimento Largura Tem tudo gente Nas medidas Então não tem como errar Só se eles venderem O trem errado mesmo Mas se você se medir Toda certinha Vai vir o tamanho certo É assim que eu faço Toda vez que eu vou comprar uma roupa Eu deixo a medida certinha Anotadinha E vou vir aqui na tabelinha Pra ver qual que se encaixa mais Nas minhas medidas Então pra você escolher Um tamanho de roupa É assim Então assim É legal você ir buscando mesmo Sabe As informações Pesquisar bastante Pra ver se realmente É o que tá mostrando na foto Pra você não levar o calote No AliExpress É desse jeito que eu ensinei pra vocês Gente Não esquece Colocar o número de pedidos Maiores Vai sempre em vendedores Que vendeu mais de mil Dois mil Dez mil Que eles são mais confiáveis Do que vendedor Que vendeu um Dois produtos Ou se você acha Tipo assim Um pincel que é cinquenta reais E um vendedor No outro lá tá dois reais Então você já desconfia É melhor comprar sempre Com as pessoas que já venderam mais E que tem bastante gente qualificando Vai nos comentários do povo Porque a voz do povo É a voz de Deus né gente O povo fala mesmo A pessoa conta mesmo A experiência dela Lá e não tem como O vendedor apagar A experiência que a pessoa fez dela Essas são as minhas dicas Eu fui taxada Infelizmente Dessa vez eu tentei usar a estratégia Pedir pro vendedor Declarar vinte dólares Ele não fez isso Falou pra mim que ia fazer Não fez Mas o meu ring light Ficou caro por causa disso Aqui no Brasil Eu iria pagar Mil e setecentos reais Pra ter um ring light desse Lá eu paguei setecentos reais Com a taxa Que é esse ring light aqui ó Ele é enorme gente Olha a minha cara aqui Pra vocês verem Esse foi o produto que eu paguei Esse preço gente Mas é porque eu trabalho com isso Então eu preciso ter né Deixa eu arrumar aqui Pronto Quietinho O vendedor que eu comprei Foi o vendedor que vendeu mais Você coloca lá Ring light Coloca pedidos Quem vendeu mais foi o que eu comprei Nem sei se ainda tem mais Mas eu acho que tem sim Foram mais de mil vendas Então é isso amores Essas foram as dicas Se você quer comprar no AliExpress E ainda ficou alguma dúvida Deixa nos comentários aqui embaixo Se vocês quiserem que eu mostre Mais produtinhos da AliExpress Que eu já comprei Que eu gostei Melhores produtos do Ali Comenta aqui embaixo pra mim também E não deixe de clicar bastante No joinha E se inscrever aqui no canal Pro YouTube E mandar pra vocês As notificações do vídeo Tá bom meus amores Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau